Olá, bom dia a todos. Você deve ter percebido que esfriou nessa terça-feira na cidade, né? Temperatura mínima nesta madrugada foi de 13,1 graus e a máxima não deve passar dos 21 graus. O céu permanece nublado, entre o sol acaba aparecendo durante a tarde, mas ainda assim entre muitas nuvens. Inclusive ainda pode chover nessa terça-feira, não é uma chuva tão forte como foi observada na segunda, que é o resultado da frente fria que chegou aqui na zona da Mata Meneira. Essa frente fria está de passagem, portanto não deve causar tantos reflexos como foi no dia anterior, embora as precipitações não estejam descartadas. A questão é que atrás dessa frente fria está se aproximando uma massa de ar polar. Ela vem do sul dos polos em direção à região sudeste do país e ela vai resultar numa redução significativa das temperaturas. A mínima, que hoje foi de 13,1 graus, deve ficar entre 10 e 12 graus na próxima madrugada, portanto é muito bom a gente reforçar os cobertores na cama, né? E a temperatura máxima deve ficar também entre 20 e 22 graus, só que com o céu um pouco mais claro por causa do afastamento da nebulosidade, que é o resultado dessa frente fria. Para outras informações, você acessa o nosso site a qualquer momento, tribunademinas.com.br. Legenda Adriana Zanotto